Eu estou super curado e a luta ainda tem que continuar. Tem muitas crianças que precisam de medula e cada uma estão precisando de uma. Essa é a fala de quem um dia precisou de transplante de medula óssea. João Daniel ficou conhecido como João Bombeirinho. Ele foi diagnosticado com leucemia quando tinha dois anos de idade. Ele e a família dele sabem da importância de ser doador. A gente tem experiência com o João quando ele esteve no transplante. Um amiguinho dele também estava no transplante esperando o doador e não achava mais o doador. Ele sumiu. Ele estava cadastrado no banco, mas ele não colocou lá, atualizou o endereço nem telefone e ficou impossível localizar ele. Começou hoje a semana de doação de medula óssea em Maringá. São cinco dias para falar sobre a importância de doar. Maringá tem pouco mais de 48 mil pessoas cadastradas no banco de doadores de medula óssea. Um número considerado bom, mas nem sempre é demais, já que a compatibilidade entre o doador e o paciente nem sempre é fácil. Existe a compatibilidade de medula que se chama o sistema HLA, que é um sistema de compatibilidade dentro do código da genética do ser humano, que torna isso bem raro. Sendo aqui no Brasil, a compatibilidade é em torno de 1 para 100 mil pessoas. Todas as pessoas que tiverem de 18 a 55 anos de idade e que tenha boas condições de saúde, ele pode se dirigir até o Hemocentro, trazendo um documento, o RG e o CPF, e fazer o seu cadastro para doador voluntário de medula óssea. Nesse momento, ele vai fazer o cadastro com dados pessoais e também coletar uma amostra de sangue de 5 ml para fazer o exame do HLA, que é a histocompatibilidade. Josiane se cadastrou há dois anos e já foi doadora. A motivação veio da própria família. Eu acompanhei minha mãe, meu sofrimento, e aí eu fiz essa assinagem, disse doadora e fiz o canastro. E agora, a primeira doação que você fez de medula óssea foi lá em São Paulo? Foi em São Paulo, no Hospital Greac, tem dois anos. Eu já tive acesso a saber quem é a pessoa, mas ainda não conheci pessoalmente. Eu vi lá no que ele fez, graças a Deus está tudo bem. Eu, a menina, tenho 18 anos. Ana também é presidente do Instituto João Bombeirinho. Ela conta que muitos cadastros no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea estão desatualizados, o que dificulta encontrar o doador. Hoje o que estamos acontecendo muito é falta de atualização. Muitas pessoas já fizeram cadastro, devido a algumas campanhas, e esquecem de entrar no site e atualizar. Então, a gente vai estar dando foco a isso, né? Estar passando essa informação, que as pessoas estejam fazendo atualizações. Fazer uma coisa de bom, né? Assim, uma coisa que não dói nada, uma coisa simples, né? E assim, saber que tão pouco você pode salvar a vida de alguém. Durante. Surpreendi. Durante. Durante.